Não é nessa não, é o último sacado, é isso. Começando a luta no cenário do perigoso Nox. O Felipe Rinho já veio no backdash, pelo menos também. Ele veio numa movimentação muito boa. A ganhar espaço é só o jogo. Deutou o BB4 no máximo. Vamos fazer no ferula, o Felipe Rinho. Vamos fazer no trabalho. Eu ainda vou faço um estudante, a parte a partir do mais cadenciado, mais pensado. Colocamos a parede, pegou o BB4. Agora, eu vou te dar uma luta pra fazer o round a zero Felipe Rinho. No controle da partida. Qual é o BB4? A barriga F1 ali no início. Abriu a pressão. Labriado os ricos, a barriga F1. Eu tenho o Q5, eu tenho o Q5. falhou o efe o f4 linda o greco de costa não conseguiu o que deve fazer o b2 e falhou a obra o b1 o b1 o b3 1 a 1, se colher muito bem na recuperação. Get in'll ! 4 , 9 , 9 , 10 . meticuloso ! Ab mão dor , esta소 de retirada da formação. Capul Sverça com umaährtil , esse aqui é um Thiago ... 7 , 1, é uma indústria маммы . 180 hinob moç飾ar , essa ação de Attorney trials , hoje em dia a 50 , 12 , 1 a 1, 64 com uma packing , 1 básica de guerra , Tô a louvinha. Olha o P4. Opa, todo mundo foi. Saiu vai pra parede. A gente deu junto. A trap da morte. Olha o P4 ali. Falou. Opa, se destaca. Botou a louvinha. Tão resistendo o best 1. 1 a 0 Felipe Ninho. Lembrando que é a SQ3. Foda-se. 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 Pra gente levantar... Foda-se. Mas rodou tudo bem. É, o Bruno... Não sei o que que é. Ele foi muito grande. Na Overwatch. Igualzíssimo, né? Que Overwatch da Máscara. Solta-se. Solta-se. Eu acho que é a produção deles, deve ser. Vamos lá. Segunda luta. Luta. Então, o Bruno tá ligado no Segred. Já que o Zinho não vai pegar nada. Eu tô esperto. Vista estrela. Proqueiro vai pra parede. Um DT4 pra terminar o round. Uma joga. Felipe Ninho no controle. Um game é 0. Um round é 0. Felipe Ninho vai jogar um golfe. Eles são nos propósitos pra tentar fazer o colega arriscado. Aí feasts 1 a 1. Ninho 2. F4. Boa! 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 Coigo! Boa por.. ész! Kéz! 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 Rage, Bastion, Última Quedra adicionada, agora não tem mais Quedra, agora não tem mais Pronto quebrando, botou tesourinho, baixando de prata, opa, perfei, boa, saiu do velho polinho, tá ligadíssimo, Bastion, Rage, Arco Bastion, vai levar pra parede? Eu vou, tá indo, Rage, tá no Rage, tá no Rage, Rage e Dive, vai matar? Rage, decades 4, Pra levar a um rod, 2x1, cai�elado Fritinic, cacetele, Hastion, Kill resultados That's Karl, Bastion, How you do bot 1x0, Get Quer, Erde, Waysha, Te wine, ост��, Waysha, Cave 1x0 Golpe do zero pro... Boa! Acho que vai ter uma estante do outro agarrão. Tá no reino dele. Filipe 27 vai levar pro Pocombo. Ó a louzinha da morte. DP da vez. Dois games a zero. Filipe 21. Mandando que é... FT3. O cenário mais apertado aí. Sem... sem balcão. Vamos ver. Filipe Liga na vantagem. Resta primeira E aí começa a ter que ir Ele vai levar pra parede Aí começa a ter que ir É o mesmo, vai levar pra parede Voltou a louco Voltou a louco Aperto de frente de dois. Estou cair de frente e eu vou mudar você. Acho que você tem que fazer-te com três. Acho que você tem que fazer. Você vai matar a sua boiça. Boa! Uma pede só, pede. Tendo na recuperação. Você tem que ter o descanso a recovery. Temos passar por um pede. Um, dois dash 1 que pegou o Force, mas a gente não se viu no final. Arquidest, pouco em cima. Opa, ficou errado. Pegou no Force, vai levar pra parede, e... não completou. Opa, dele adequado. Arquidest, SS, Arquidest, o Corônio tá em cima. Não está, de repente está. Opa, porque o California não conseguiu? F4, F3, botou tesourinho, L.A, será? Chegou. Abraço. 2x0, polendo. Polendo na recuperação. Tintando inteiro até os atrelizando ali na torcida. Dê que ele tem que ir a copar, botou um back-1 ali. Outer hit. Opa, botou a lousinha. Uou. Levou como? Parejo. Chegando o parejo, BT. Opa, o F3 ali falhou o expand. Vai levar o round, será? Parejo. Opa, BF1, confirmou. Filipe Lini, 1. Polendo, 2x2, ganhamos a 0 para o Filipe Lini. Vendo a recuperação, tentando fechar o 3x0 ali, WF3. Vai, Spada. Boa, Rottip. Vem lá para a partejo. Não completou o combi. Boa, agora não se ligou o porango. Tomou a crepe. Nossa senhora, ele dando. Vai, Spada. Vai no rio. Vai no rio, Spada. Um beijo. Ah, o BF1, botou um pouco. Um 4x4, dá um 4x4. Filipe Lini na recuperação. Quer fechar a F3 agora. Counter hit, levando a parede. Alguém pomba, levando. Não deu tanto dono assim, mas está na posição favorável. Filipe Lini. BB4. F3, 23. Opa, colocou a lousinha. Será que vai matar? Botou uma mid ali. O que é que não falhou? O anime de saque. Filipe Lini. Festa, FQ3. 3x0, Filipe.